E aí, galera! Beleza, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E hoje a gente tá no escuro. O que vai rolar hoje, gente? E vai rolar a... é uma tag do beijo. Eu vi lá no canal do Vilena, indico e recomendo pra vocês aí, que tá muito maneiro. O link tá na descrição do vídeo, que a gente viu. E a gente gostou da ideia, a gente vai fazer também. Eu sou arrumando escova pra dar beijo na boca mesmo, tô falando mesmo, é isso aí. Porque a gente só beija em vídeo, então eu tinha que fazer um vídeo pra dar beijo. Isso. Como funciona o vídeo? A pessoa vai tá vendada, a outra pessoa vai colocar alguma coisa nos lives. A pessoa sou eu e a outra pessoa é ele. Aí a pessoa vai colocar nos lábios algum alimento, algum líquido, alguma coisa assim, no lábio. Passar um pouquinho e a outra pessoa vai beijar e tentar adivinhar o que que essa pessoa passou no lábio. Tá preparando, Rosane? Tô. Você começa ou eu começo? Você começa, vendada. Não! Do lado que brilha. Ai, meu Deus. Não ajudem de mim, tá bom? Tá bom. Acho que eu vou começar por esse daqui. Hum! Pera, é um tempero. Gostou, Rosane? Nossa! Do tempero ou de ficar me beijando? Do tempero, pera, é bom. Mano, tem gosto de galinha. É que é o do Knorr? Boa, Rosane! É isso mesmo? É. Sabe por quê? Eu sabia? Sabe aquele que é o do Knorr de tablete? Muito bom esse negócio. Nossa, muito bom. Sabe que quando a minha mãe usava, ia ficar aquele papel, né? É, então. Eu pegava o papel e ficava lambendo. Foi mais ou menos o que eu fiz aqui. Tem que devolver pra sua mãe depois pra ela fazer, mas não sei o que que ela faz com isso. Hum, eu acho que você vai brigar comigo. Hum, pera, eu tô pra sentir não. Você passou bastante? Aham. Não. Não sentiu? Não. Vou te dar mais uma chance, hein? Gosto tava muito forte. Bacante. Você passou um pouco, né? Não, eu gosto bastante, mas... Ah, eu já acertei. Cobertura de sorvete de morango. Acertei? Não. Que que era? É gloss. Gloss? É o meu que eu uso. Você não tem gloss? Nem eu tenho gloss. De que é esse gloss? Eu nunca... De onde você te foi? Mentira, cobertura, né? É? É isso. Esse daqui, eu não sei muito bem como que eu vou passar isso. Pode descobrir pelo cheiro? Olha, veja. Nossa, eu já vou te dar. É shoyu? Assim tô rápido, Rosane. Pode ser quebrar. Lógico, credo. É muito salgado. É não bom? Trouxe água, me dá água. O sushi agora ia ser bom, hein? Ok, eu vou começar por esse aqui, que é um pouquinho de maldade. Maldade não é gostoso? Você vai ter que comer isso. Eu gosto, eu gosto. Ah, é aceitona. Como pode aceitona na boca? Credo, o que que é isso, Rosane? Hum, isso aqui é um pouco de arroz, feijão, ovo, frango, salada, tomate. Você escova os dentes antes de brincar? Escovei. Tem certeza? Porque esse é o almoço. Não é o almoço. Esse foi o que você comeu no almoço? Não foi, não. Foi sim, eu sei. Eu comi junto. Nem foi isso que eu comi no almoço. Não sabe? O tempero. Do que? Você gostou? Hum, depende da quantidade. Sei que é isso não, mano. Eu posso falar? Deixa eu ver o meu engatê. É mostarda. Eu não acertei mostarda? Não. Esse era mais fácil, eu mostrei. Eu sabia que era ruim. Esse é o mais fácil. Esse é o mais fácil? Gente, pra quem não entende, eu não gosto de mostarda. Eu evito. Esse aqui, eu nunca comi. Ah, por que você tá fazendo isso comigo? E eu vou saber o que é isso? É doce. Mas e daí? Mãe, eu fui o que eu achei da geladeira. Você nunca comeu. Mas se é coisa sua, mãe, ainda é coisa sua. Mas tá mandando a geladeira. Não, você tá roubando. Quer que eu troque? Tá pronto? Eu não tô comendo o que tá na geladeira. Eu vou comer um pouquinho pra ver. Tá gostoso? É, mas você não vai saber o que é. Obrigado, Roseli, pra eu fazer a brincadeira divertida. Deixa eu experimentar. Aqui, vai. Tá pronto? Vou passar, tá? Ah, nem mostrei o que é. Acho que nem dá pra saber. O que é isso? Ah, credo. Por que é credo? O que é isso? Você nem sabe o que é. É credo. Não é credo. Não é credo? O que é isso, Mori? Não é credo. É gostoso. O que é isso? Quer mais? Não sei. É nojo só porque você não sabe o que é. É. Eu vou limpar. É. Não, pera. Maionese? É. Por que? O que foi? Não sei, Maionese separado depois de um doce, não é gostoso. Você nem comeu o doce. É, mas eu tô com gosto do morango ainda. Ah, do morango. Ok, agora o último. Não foca. Não foca, velho. Ah, só pega coisa gostosa pra você. Você pega coisa, não tá me? Vai. Vai logo, vai acabar a bateria. Gostoso, né, filha da mãe? Você acha que eu não sei que isso aí é alho? Ou cebola. Sei lá o nome dessa merda. Alguma coisa muito forte. Eu só senti o cheiro, só. Imagina a minha boca, tá ardendo. O problema é seu. Você que se via com o que você escolheu. Era alho e você acertou. Ganhou um ponto. Não, dois. Vai no alho e você acertou também. É. E aí, como tá o alho? Não sei, vamos ficar com esse bafo aqui a noite toda. Ainda bem que eu só te beijo por vídeo mesmo. Se vocês gostarem, deixa o seu like aí que a gente vai bolar outros planos. Talvez eles chamam convidados. É, sacara que eu quero que eles façam. Então é isso, gente. O vídeo foi esse. Deixa o seu like. Manda o vídeo para os amigos. E a gente se vê todos os dias, menos no domingo, às 6 horas da noite. Neste mesmo canal. Terças, quintas e domingos. Live stream. 7 e meia. Live stream, demorou? Link na descrição. Um grande beijo a todos. E beijo. Ah, siga a gente no Twitter e no Instagram também, porque é lá que a gente avisa das lives. Um beijo. Um beijo. Um.